Olá pessoal, vou mostrar para vocês a segunda vez que viajamos para Natal. Logo quando chegamos, deixamos as nossas malas no hotel e fomos andando até a orla da Praia de Ponta Negra, que é onde fica o principal cartão postal da cidade, o Morro do Careca. Ficamos hospedados em três hotéis diferentes. O primeiro foi o Moriá, que fica na Praia de Ponta Negra, e tínhamos uma vista muito bonita para o Morro do Careca e para o mar. No Moriá ficamos hospedados quatro dias, depois mudamos para o Hotel Majestic Natal. Hotel Cinco Estrelas, muito lindo e glamuroso, um pouco mais afastado da orla, mas muito confortável e com café da manhã divino. No Majestic ficamos por três dias, depois mudamos para o Resorte do Sers, que é um resort cinco estrelas. Nos hospedamos por três dias no resort e adquirimos pensão completa. Então fazíamos todas as refeições no resort para aproveitarmos bem a sua incrível infraestrutura de piscinas e spa. Esta era a vista que tínhamos da nossa varanda. O hotel conta com cinco restaurantes, com comidas muito boas e uma variedade incrível. O nosso quarto era super espaçoso, tinha suíte e mais uma sala com banheiro e a varanda. No banheiro da suíte tinha banheira. Mas o que eu mais gostei mesmo foi da vista que tínhamos para o mar e para as piscinas do hotel. Mas o que eu mais gostei mesmo foi da vista que tínhamos para o mar e para as piscinas do hotel. Mas o que eu mais gostei mesmo foi da vista que tínhamos para o mar e para as piscinas do hotel. Mas o que eu mais gostei mesmo foi da vista que tínhamos para o mar e para as piscinas do hotel. Fizemos vários passeios, como o passeio de pipa, onde passeamos pelo centrinho, Fomos na famosa sorveteria artesanal Real de 14. Conhecemos o chapadão da Praia do Amor, que é um mirante natural com uma vista linda do mar. Almoçamos no restaurante Amor, que tem uma infraestrutura enorme para atender os turistas. Curtimos a Praia do Amor, fizemos um book de fotos com a fotógrafa que nos acompanhou durante o passeio. O passeio da Barra do Cunhaú, que tem um outro videozinho aqui no canal, mostrando um pouquinho mais. Também fizemos o city tour pela capital natal e andamos de buggy. Música 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 Visitamos algumas feirinhas de artesanato. Música Conhecemos a primeira tapioca do Brasil, conhecemos a primeira tapiocaria do Brasil e almoçamos em um dos dias no restaurante Camarões. Música Ah, quase que eu esqueci de mostrar um pouquinho do spa do resort do SERS. Em uma das tardes da nossa estadia lá, choveu, então passamos esse tempo relaxando no spa. Fizemos o circuito das águas, onde tem uma piscina climatizada, jacuzis, e duchas holandesas. Música 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 Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho desses hotéis, dos passeios, da capital natal. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Um beijo! Música 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 Música